DJ Pequeno, MPC Puta que pariu, cara Hoje eu pego, não me apego Porque o sentimento tá trancafiado Quem me quer com certeza não nego Só pentinho certo e depois te obrigado Fui pai bebê, foi bom te ver Amanhã vem suas amigas que é elas que eu vou comer Fui pai bebê, foi bom te ver Amanhã vem suas amigas que é elas que eu vou comer Amanhã é o dia da outra que fode mais que você Amanhã vem suas amigas que é elas que eu vou comer Hoje eu pego, não me apego Porque o sentimento tá trancafiado Quem me quer com certeza não nego Só pentinho certo e depois te obrigado Fui pai, bebê, foi bom te ver Amanhã vem suas amigas que é elas que eu vou comer Fui pai, bebê, foi bom te ver Amanhã vem suas amigas que é elas que eu vou comer Fui pai, bebê, foi bom te ver Amanhã vem suas amigas que é elas que eu vou comer Amanhã o dia da onda que fode mais que você Amanhã vem suas amigas que é elas que eu vou comer Tchau.